Vamo então reagir aqui a casa da nossa amiga, Morgana Santana O nome dela rima né? Rima, é bom né? É É, não é nossa amiga, eu não conheço Mas eu vi aqui no youtube, tipo a tour pela minha casa nova e a gente vai assistir Então vambora É de 2018 é? 2018 ó, ontem né? Não, mas o vídeo é de 2018 É, porra Cês tão vendo ai né? Essa aqui ó Vai, vamo ver, vamo ver Carinhosa ela Ai, mas então a música é foda e me quebra Aí como não é de 2018, eu to falando porra Eu sabia que não era que a gente tá Em 2018 gente, eles alugaram o primeiro apartamento Que que é isso é pra gente ficar Tipo eu, eu sempre falo o que é uma boa ideia do que seria Não, mas vamo lá porra, eu não faço isso sempre Vai, vamo ver a história da Morgana É pra vocês chorarem, presta atenção ó Ai, eu já vi isso Comendo numa mesa, que é tipo mesa de boteco dentro de casa Porra ai, já to vendo um primeiro defeito aqui Pera ai, eu já tenho uma denuncia Tem uma denuncia pra fazer aqui Porra Arroz e macarrão é foda Minha filha, ou um ou outro né gato Ou um ou outro, porra Meteu um Del Valle e um macarrão com purê Isso é purê? Sacana Mano, a pessoa meteu purê, macarrão e arroz? Pô, essa pessoa tem problema de escolha, Thaísa Não tem condição Foi no momento em que ela fala de estômago Pode ser também Vai É, vamo tirar a musiquinha? Olha lá Que isso? Tá fazendo cimento queimado Cimento queimado 2019 Tá na música galera, segura É, tira a música Se mudamos para uma casa Se mudamos Se mudamos Se mudamos Se mudamos foi um pouco complicado Pô, piscina Pô, puta merda Ei Ei, vai tirando A pia A pia Pera ai, porra Tu tava impressionado com a piscina Tô impressionado com essa pia Isso é evolução Essa pia é pra quem já venceu na vida, né? Mamãe e papai tem essa pia Mano, agora vem cá Que emprego é esse? Que de 2018 pra 2019 Tu sai da mesa do boteco com arroz purê É a gente Se a galera Se todo mundo que tá aqui Virar membro e der donate Se der membro e donate Ano que vem A gente pode estar fazendo tour Pelo novo TESB Studios Que vai ter piscina Pela expansão do TESB Studios Exatamente Não é nem o novo tipo Exatamente Ai, ó Já deu um upgrade na mesa Ai, tem cachorro me ganhou Tem uma doguinha Porra, tem cachorro aí Acabou com a zoeira É, mas olha o upgrade A cadeira e a mesa A cadeira e a mesa Aí, aí sim 2021 Aí já teve uma demora, né? Dois anos Dois anos Já demorou aí pra fazer o upgrade Se não Se não ela tava morando num castelo, né? Se mudamos pra outra casa Se mudaram Deus me... Uff, Taís Essa imagem Essa imagem me dá repio, Taísa Ai Caminhão de mudança me dá repio Pra quem não sabe Quem tá chegando aqui agora A gente já se mudou 585 vezes Gente, eu já me mudei 6 vezes E eu moro em São Paulo há 6 anos Faça a conta É Ela tá alegre, né? E a Jéssica tá deixando a música Ó, já tirei, já tirei Mas também compramos nosso terreno Porra, peraí que agora ficou interessante Ah, vai ser a casa dela dela mesmo então Que ela mandou fazer Construiu do zero Eu acho que é isso, hein? Uai, é complicado pra mim É meu sonho, gente Ó Cara, inacreditável Pô, aí sim, hein? Gente, isso aqui é meu sonho Tá, tô falando de coração Construir a casa, né? Tô falando de coração pra você Ah, Jéssica, qual é o teu sonho? É, é Sim, esse é um dos sonhos Mano, eu queria comprar o terreiro E construir minha casa do zero É, esse é meu sonho Eu também Tenho muita essa vontade um dia Se desse pra ser perto da praia então Puta merda, aí me quebra Ai, que calça linda Já tirei É porque eu fico ouvindo Pra ver se ela já tá falando Não tá falando Menina, mas a casa vai ser um palácio, né pai? 2022 Pô, em um ano ela construiu Porra, tá isso O dinheiro ele faz milagre, né? Agora vai tá falado Agora vai tá falado O dinheiro faz milagre, né? Em um ano construir uma casa dessa do zero Conheço gente que tá há 5 anos pra construir uma casa Só investindo Brabo ali, galera A pessoa construiu uma dessa em um ano Brabo Meteu dinheiro aqui Bem-vindos A nossa casa nossa Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Ei, uma casa Uma senhora casa Uma bela de uma casa Uma senhora casa de muito bom gosto Uma senhora casa, primeiro Gostei desse lustre Essa porta tem um IPTU só pra porta Tem um IPTU só pra porta Eu gostei do lustre aí aparecendo Bonito demais Mas o que eu mais gostei, irmã É que tem essa cortina Privacidade, né? Então assim Tu quer deixar a amostra? Deixa Não quer Deixa, né? A cortina continua bonito Entendeu? Pera lá E a galera tem bom gosto A galera tem bom gosto A casa é bonita Tem um portãozinho Pra cachorro não fugir É verdade Uma palmeira Porque foda-se Meter uma palmeira na frente Que rico tem palmeira Importante esse portãozinho aí E a porta, colega Tá isso, essa porta Tô te falando Isso, com certeza É dentro de condomínio Lógico Eu gostei Que assim, ó Normalmente dentro de condomínio Tu não pode subir muro na frente da casa, né? Tu tem que deixar a fachada livre Então eu gostei dessa solução Da mureta De colocar a muretinha, o vidro Entendeu? Porque realmente a parte da garagem ali fica aberta Mas aí a cachorra não sai pela porta principal Eu gostei também Já quero o contato da arquiteta É importante o sushi Nosso cachorro lá de Manarman Ele não podia ver um porta aberto Parecia até que era maltratado Vivia como um rei Mas deixa o porta aberto Pra ver se ele não fugia Sushi fugiu Deu uma dor de cabeça pra gente Mas tudo bem Vamos focar aqui na casa A gente sempre achou Da Morgana Santana Cara, é muito louco 3, 4 anos atrás A gente foi morar junto Muito novos Sem muita ajuda também A gente na época não tinha nada de imóveis Foi um aperto danado E é incrível como a nossa vida mudou Como Deus foi bom com a gente Que hoje a gente tá aqui na frente da nossa nova casa Pra mostrar pra vocês Não Ah fofo, eu sou sensível, gente Eu queria fazer um tour pra vocês pela nossa casa Então vamos entrar A gente entendeu Consegue Ela tá grávida Ah, bonitinho Vai, bonitinho A ideia sempre foi ter uma casa puxando pro moderno Uma casa mais quadrada Sim E uma das exigências que a gente sempre quis ter Quando a gente fizesse a nossa casa Era uma porta de entrada gigante no pé direito alto Por quê? E assim vocês tiveram Irmã, acha bonito, sei lá, entendeu? Deu Porra, tu imagina num perrengue Tipo, cheguei em casa, preciso ao banheiro Tu tem que empurrar uma porta dessa, pai Irmã Já vai aí mesmo Não é porque ela é gigante que ela é pesada Não é porque ela é gigante que ela é pesada, porra Porra, leve não deve ser, tá? Isso é uma porta de madeira de 6 metros, irmã Irmã, às vezes o mecanismo da porta faz não sentir exatamente É a casa do Tony Stark? Não, idiota, tu não precisa Cara, às vezes, às vezes, sério Ela se faz de difícil pra entender o negócio Não, eu acho que é pesada Se for pra apostar, eu aposto que é pesada Cara, tá Isso não vai te impedir de chegar no banheiro, irmã Esse é o ponto Olha aí, ó Abre aí pra gente ver O que aconteceu sobre quando a gente foi fazer o nosso projeto com a arquiteta Era que eu sempre quis ter uma escada em casa Então eu queria um pé direito alto com escada E o William não queria uma casa terra É, eu sempre quis ter uma casa terra Sábio, menino sábio Ah, eu gosto de casa de dois andares, gente Pera atenção, tu vai gastar rios de dinheiro Pra daqui a uns anos ter que se mudar porque tu tá velha e tu não consegue subir escada? Se mudar não, tu deixa, tu já fazes um quarto embaixo, então E a parte de cima vai servir o que? Os espíritos? Vão alugar o quarto de cima? Ah, Thaís, você me poupa Eu não gosto muito de subir escada, mas a gente acabou optando por essa por conta do pé direito alto E outro negócio muito legal que a gente tem na casa são as esquadrias pretas, ou seja, a fachada é bem moderna O projeto da nossa casa foi feito pela Fran Arquitetura Ah, vai vir a parceria zona agora É, eu queria o contato, eu queria o contato Tem o terreno? Lógico que não Tem o terreno pra fazer casa? Não, mas é bom saber O dia que tiver, né, irmã Gente, o dia que a gente, o dia que eu for, porque isso vai acontecer, que eu sou uma pessoa de fé e eu trabalho muito pra isso O dia que eu for construir minha casa do zero, mano, o arquiteto tem que ser uma pessoa, assim, conectada com Jesus, assim, de paciência Uma pessoa, porque... Iluminada Eu quero coisas muito específicas, às vezes E aí, senhora arquiteto Agora tá legal Entendeu? Pequeno desabafo Exatamente, pô, você que trabalha com isso, 5 cm pro lado é muita coisa, Gabi Vai, vamos ouvir a Santana Morgana aqui Morgana Santana E o legal é que a gente colocou elas do lado de fora preta E do lado de dentro, vocês vão ver que elas são brancas Olha lá, dupla face que chama Ela também ajuda no acústico, então quando passa carro, quando passa barulho, a gente não consegue ouvir o barulho Passando aqui, ó Ai, incrível, vai Ela tem isolamento térmico também, são da VAI Todos os fornecedores da nossa casa, todas as marcas, a gente vai deixar aqui Tu queria ver a casa já, no caso É, gata, vamo lá, abre essa porta aí, mata a curiosidade do público Todo mundo pergunta, mas ela é leve, então Pacífico Cara Sério 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 Olha aqui, eu quero tudo É, peraí Se essa porta é leve, essa porra é pvc Por que não tem como uma porta de madeira maciça Dizer Cara, volta Volta Todo mundo pergunta, mas ela é leve, tá Olha só, gente Olha só Olha só Tá bom? É isso A Morgana já é anãozinha perto dessa porta Que isso? Entrando aqui na casa, a gente cai direto no pé direito alto da porta É, eu não quero entrar na tua casa não, vou entrar caindo? Não quero não, obrigado Vamo ficar aqui fora Eu não sei se ele é paulista, sei lá Mas o Jean Toda vez que ele tá dando direção no carro Ele fala Aqui tu cai pra direita É Tudo bem, agora A gente chega na casa, entrou pela porta principal Cai direto na sala Não quero cair, mano Eu tô chegando Eu tô me fudendo já Tô chegando Aqui a gente tem tudo 100% integrado No meio a gente tem a sala de jantar Cara, eu não gostei Obrigada Eu não gostei dessa mesa aí Santana, deixa eu te falar uma coisa Não é nada pessoal Não, nada a ver Quem tem que gostar da casa é tu Exatamente, se tu tá feliz Tu que tá pagando É isso Eu tô aqui só gerando entretenimento no Brasil Mas não gostei dessa mesa Essa mesa aí Parece que ela tá meio deslocada Parece que foi onde deu pra colocar É Não que foi pensado Parece o vento do Giovanni Empurrou onde deu É isso É isso Entendeu Tu abre a porta e tu já tá tipo na mesa É Não tem um hall É verdade Tu tropeça na mesa de jantar Que já tá na beira da Tipo, não tem um hall ali de entrada Uma casa desse tamanho Precisou enfiar a mesa aí Achei estranho Mas beleza É Na sala e na cozinha também cozinhando Então isso era algo que a gente queria muito Total, a minha casa Se eu puder gente Eu nunca mais quero ter cozinha separada da sala Porque é muito bom ter tudo integrado É muito gostoso É legal, é legal É muito bom É que fosse tipo assim Tudo separado, entendeu? A cozinha separada da sala Entendi A gente entendeu quando ele falou Pra quando fosse fazer uma comemoração Uma festa Que todo mundo ficasse junto Então começando aqui pela mesa Gente, pera Pera, foca no pé da mesa Pera, o tour dela vai ser Nossa A mamãe vendo esse pé da mesa Ela vai ficar louca, hein? Ixi, pai te prepara Porque a mamãe, ela gosta de pé de mesa Ela tem esse negócio com pé de mesa Ela gosta Inclusive, eu queria... Parou Papai mandou o Donete aqui bem lembrado Que eu fiz um tempo de arquitetura Um tempo Um mês Daíssa quase uma arquiteta formada Quase uma arquiteta formada Entendeu? Essa mesa é diferenciada Ela é muito linda Ela é muito trabalhada Agora vem cá Ela é da Zomer Ai, gente, ela vai falar de tudo que tem na casa dela Deixa eu só fazer um parêntese aqui Isso Sou só eu Vai Vai ver ela Ou tem cadeira demais pra essa mesa Tem cadeira demais pra essa mesa Taíssa, a cabeceira não deveria ser uma cadeira só? Uma cadeira, gente Por que diabos tem 70 cadeiras ao redor de uma mesa pra 8 lugares? Não, e assim, são duas cadeiras com braço ainda na cabeceira Exato Eu acho que sim Tá amontoado Se tu tá achando que tem muito espaço Põe uma cadeira um pouco maior Mas uma, não duas Entendeu? Porque, ó, presta atenção Eu vou explicar aqui uma técnica pra vocês que a minha irmã aprendeu no longo período dela de arquitetura No meu longo É A cadeira que fica uma do ladinho da outra aqui, ó Elas não tem braço Percebe? Por que diabos meteram duas na cabeceira? É Com braço Não fez muito sentido pra mim, ó Foram arquiteturas Me ajuda aí Tem um tampo de vidro E aqui nós temos uma cristaleta Que amor Eu achei lindo esse cantinho aí Esse cantinho tá muito bonito Eu achei lindo Depois eu comprei todas as decorações Então agora eu vou estar lá Toma uma É, aqui eu não tenho muito o que opinar É Então cala Esse é grande A ideia do espelho que a arquiteta viu Sim, eu adorei esse espelho, gente Ele é todo curvo, todo quebrado Assim, eu achei, cara, essa ideia é fenomenal O melhor é que se algum dia ele quebrar, de fato, tu fala É arte Ele é assim Paguei caro pra ele ser assim A pessoa pode falar Em inferiores da casa, a parte de móveis, decoração Foi a Jéssica Então quem sabe É, eu mesmo não Que eu jamais remeteria duas cadeiras numa cabeceira desse jeito Me erra Não fui eu não Sai fora Em inferiores da casa, dos cômodos, enfim Foi a arquiteta Fran Ó, aí já dá pra meter as canecas aí embaixo Em inferiores foi a Jéssica Sozinha, gente Era Ai, a gente tá lançando a caneca pra quem tá sem contexto Não, mas é o pensamento da Thaisa A menina mostrando um negócio com espelho de diamante A outra me vem falando Dá pra meter as canecas Sabe que espelho de diamante é só o modelo, né? Eu sei, Thaisa É só que ela se preocupou toda com uma finesse Só pra deixar claro porque ele foi da porta Só pra deixar claro porque ele foi da porta Só com toda uma finesse pra tu falar das canecas, gata Tu acha mesmo? Tinha que ter um espaço só pras nossas canecas Não assim pra ficar escondida, porra Caneca é investimento É, um de vidro assim É Olha, parece um... Caralho Essa maçã na maçaneta Star Wars Pô, é uma nave de Star Wars a maçaneta dela Tem um acabamento de tintura Isso aí Isso me irrita Livro, livro Livro de decoração Isso aí realmente é só... Me irrita um pouco Não que, mano Não é o teu dia-a-dia Posso falar uma coisa? Isso aqui vai ficar cheio de chave, máscara, álcool em gel, bolsa E é isso Ou aí, ou pior Ou pior, né gata Na mesa de jantar Que é a primeira coisa que tu tem A primeira coisa que tu vê E eu vou falar Eu e a Jéssica, a gente morou num apartamento Aliás, hoje o meu apartamento eu uso a mesa de jantar pra apoiar minhas coisas Eu não queria te expor, mas sim É Que tipo assim, a gente entrava no apartamento Era um corredor assim A primeira coisa que a gente vê era a nossa mesa Ficava tudo lá, gente Tá doido, mano Era a mesa de apoio Não tinha tipo um aparador nem nada Inclusive na minha hoje também não tem Erros, né? Aí fica na mesa É? E eu que não tenho mesa de jantar? Tem sim, na varanda Porra, até chegar na varanda, né gato? Eu já saio arremessando minhas coisas Mas tu tem aquela mesa na área de serviço que é pra apoiar a coisa? É isso, a mesa é tipo desse tamanho assim Não, mas daí tu tem Tu viu a caixa que a TNT me mandou? Tu acha que coube? Não, mas eu trouxe pra dar pra Gabi a caixa, mano Não, trouxe, mas assim Então pronto Veja, a gente não tem muito onde apoiar as coisas Então só Vai Vai, segue Dá pra fazer ele curvo A gente sabe Aqui é a louça Não É que assim, eu quero ver o resto da casa A louça não achei prático Já vou começar assim Pera lá, pera lá Isso é uma louça especial? Isso aqui é a louça do dia a dia? Não deve ser, Thaís? Não, deve ser uma louça especial Vamos ouvir o que ela tá falando, né? De repente É, né? Tu passar Já tem pouca louça, né? Deixa eu vou organizar lá Ah, tá Aqui é a louça A menina tem pouca louça, né? Deixa eu mostrar só as louças que a menina tem Que menina é ela, eu acho No meu Instagram e no Instagram da casa detalhado por cada nova Ela fez o Instagram pra casa Entendeu o que tem dentro, enfim Ok Ok Já que eu não tinha tanta taça pra colocar na cristaleira Eu coloquei Porra, meteu uma lâmpada do Aladim Ondas, pai Ondas Essa era a lâmpada que a gente tinha que ter Pra fazer a pública Na falta de taça, ela meteu uma lâmpada mágica e é isso aí É isso Quem gostar, gostou Tocinhas de viagem, olha só Ah, legal, legal E... Rapidinho da pausa A gente acabou de descobrir como em um ano ela saiu daquele apartamento pro... né? A lâmpada mágica aí pra dar resposta Ah, é? Tá explicado? Entendeu? E acha a viagem, né minha colega Que sacanagem Tem, aqui a lâmpada do Aladim que a gente trouxe lá de Dubai Pesada Muito linda também Mais pesada que a porta E tudo mais E uma das partes favoritas minha da casa é a cozinha Não, essa cozinha tá demais Ah, tá bem bonita Tá bem bonita Então ela não usa muito essa área Eu estou em fase de treinamento É isso, Morgana Cara, tá isso, ela vem anúncio Que ódio, irmã Cara, irmã, só aceita e vai, entendeu? Assim, eu adoro a linha da nossa cozinha Principalmente o amadeirado É, isso aí é a realidade Isso é a realidade Isso é a realidade E eu quero falar uma coisa Prático Se vocês forem reparar Todas as bancadas Ela tem aquele ripadinho de madeira Coisa normal Essa transição não tá boa Não tá boa Cara, acontece toda hora Ó, ela vem de novo Ela vem de novo Eu passei Lavela, lavela Não tá boa Eu acho justamente a gaveta que não tá organizada Ele podia abrir de baixo Porque tava mais organizada Minha irmã Tem que mostrar a realidade É, porra Tu acha que a casa de todo mundo que tá vendo esse vídeo é arrumada? Caraca, sabe que eu acabei de me tocar? O nome dela é Morgana Aí o paulista de certeza chama ela de Mor, né? Só que, tipo assim Tem muita gente que fala de amor Tipo assim Ai, amor Sabe? Ai, Morgana É isso aí Belo insight da Thaisa Voltando aqui Seguindo aqui É a porta leve, Otário Cara, ter ilha é puro luxo, gente É Cara, essa transição tá me irritando Mas eu achei muito legal essa ilha Muito legal E esse banquinho tá muito bonito Que tem essa bancada mais alta Com esse banquinho Isso é uma coisa que eu quero dar na minha casa E outra, geladeira, duas portas assim É vencendo a vida É vencendo a vida Pô, e a air fryer da Valita É tipo... Mas a pia... A outra dela era melhor, hein? A pia da casa antiga Não, mas essa pia... Essa pia... Ela mexe também Mas a outra tem aquele... Ah, o jato, né? O jato É o jato É verdade Bonito, bonito Não, ficou muito bonito E o mais legal de tudo foi A pedra, gente Pegou uma pedra branca Com umas rajadas Eu acho que tem lava-louça ali embaixo Que eu achei a coisa mais linda Olha, a pedra... Todas as pedras aqui da casa são... Porra, eu ia mandar tirar essa merda Parece decorado Parece decorado Parece que tu tá entrando num decorado Com esse... Ah, publi Vai ficar fazendo publi na minha casa agora Não, pode tirar Ah, mas rapaz Não gostei Eu acho que eles tem uma máquina de lava-louça Eu acho também Eu vi ali do lado, ó Tá vendo? Do lado dela Fica que já fica pra nossa amiga Angela, né? Que gosta de usar muita panela Já podia pegar aí agora Exatamente Cara, eu tenho vontade de ter uma lava-louça Sabia? Eu acho uma armadilha a lava-louça Eu acho incrível Não, é incrível Mas aí eu acho que o problema vira outro Sabe aquele filme O Inimigo Agora é Outro? Ahn? Porque daí tu vai ficar com preguiça De tirar da lava-louça Pô, mas aí... Vai entuxar a lava-louça de coisa Vai lavar o mesmo prato três vezes Porque ficou com preguiça de tirar Melhor ter esse problema do que... Ah, tá isso Tem que guardar as coisas da lava-louça O que que é pior, gente? Guardar ou lavar o negócio? Agora vem cá, esse... Essas grades aí... Elas servem pra alguma coisa? É, eu acho que isso não tá finalizado, né? Apesar de que deve ser o exaustor Será que é a coifa? É Pedra... É uma pedra chamada Nilã, na verdade Falta um exaustor aí, hein? É uma pedra artificial A diferença é que... Tipo assim, no mármore normal, aquele branco Que muita gente usa ele risca Não dá pra colocar a panela quente Porque queima Jura? Ele não risca Não queima Eu não sabia disso, não Eu também não sabia disso Mármore Eu achava que mármore, de verdade Era tipo, invencível Porra, pra mim, mármore e a barata Vão sobreviver ao fim do mundo, entendeu? É, tipo isso Eu achava que era isso Rapidinho, dá pausa Porque não faz sentido Quando é caro Tipo assim, tu vai ver aquelas casas americanas Ai, 20 milhões de dólares Tu entra, tudo é mármore Como que... É, aí a pedra artificial vai ser melhor que o mármore Fica aí essa reflexão Vamos ver isso aí Se alguém tiver mármore em casa, avisa aí É, eu com a minha vasta experiência em arquitetura Eu posso dizer que tá errado E esse aqui é o nosso fogão Branco Pô, ainda bem que ela avisou Eu não tinha percebido ainda Eu fiquei, meu Deus Mas eu vi isso aqui no site da Miller Não, eu achei ele legal Achei que ficou Ele é bonito, pô Ficou mesmo O fogão, nosso forno e o microondação da Miller Todos já testados e muito usados O coisa embutida assim, eu acho legal É, eu acho chiquérrimo Chiquérrimo Tá muito bonita Não, a cozinha deles tá um arraso Tá, só falta a coifa aí, gente É Tem um sonho que a gente tem aqui Na verdade é um sonho da Morgana Acho que desde que eu conheci ela Ela sempre fala que ela queria ter isso na cozinha Lava louça É uma lava louça Que que eu falei Cara, a Morgana desde que eu me conheço por ser humano Ela fala que é uma lava louça em casa Porra, ele só se inteirou como ser humano depois que ele conheceu ela? Fez muito sentido pra mim Essa matemática E eles tão juntos há 3 anos só então Verdade Ó, a mamãe mandou um donate aí falando que mármore mancha fácil A gente vai já ler os donates, tá galera? É, daqui a pouco eu vi que teve membro também É, vamos já agradecer e enaltecer vocês Mas vamos focar aqui na Morgana um minutinho É Porra, é uma merda mármore então É bom que já me poupa um dinheiro aí Sim, de eu sonhar assim Tem alguma coisa de mármore e uma bosta Então aqui a gente realizou esse sonho dela Ó Ah, fofo, vai A gente tem esse painel ripado Ah, com o negócio aí pra ver a temperatura da casa Isso que eu te falei pra gente fazer com os rodapé que sobraram Aqui do estúdio Sim, eu sei Achei que tava falado o painelzinho Não, dá pra gente fazer rapaz A gente vai conseguir assistir o tour, irmão Aquela, né? Vou deixar na tua moda Porque a gente vem na nossa casa e acaba nem percebendo que tem esse lavabo Tem uma porta Gente, não gosto de porta assim Caralho Aí a pessoa chega na tua casa e fala Onde é que é o lavabo? Na quarta ripa direita do... Não, né, Thaisa? Fala, tá vendo aquela parede? Tem uma porta ali, é só empurrar Aí tu tem o prazer de ver os convidados feitas abestalhadas palpando a parede Eu acho entretenimento Só se for mesmo Gente, é brilhoso É Nossa, ele é... Caralho, tem espelho no teto, mano Pô, quantas vezes na tua vida tu consegue te ver fazendo xixi? De cima Do ângulo do teto É Achei legal pra um lavabo Se fosse meu banheiro, pessoal, eu não ia gostar de ter espelho no teto Ou tu pausa pra falar Tá, tá bom, tá bom Ou você vai ficar disputando Já foi, já foi, já foi É que não tá falando nada de portante Pô, então aperta no M Que deixa no nudo Ah, não é um adesivo, é uma massa, sabe? É, ficou incrível É, ficou muito lindo Eu achei que ficou bem moderno Eu queria o lavabo bem diferentão Porque o lavabo é uma coisa que eu acho que tu pode fazer tudo de melhor Eu acho também Eu acho também Sim É E Impressiona quem chega na tua casa Quem chega, eu acho também O lavabo é o momento Porque assim, uma coisa a pessoa vai ver tua sala Pô, a sala é bonita, então Mas a pessoa, ela se contém Pra não, né? Não pagar ali de impressionada Agora no lavabo, geralmente ela tá só É Aí é o momento que ela tem pra se surpreender Exatamente Não esqueça de lavar as mãos Sabe alguma coisa assim? Pra pessoa ficar tipo, o que que é isso, mano? Enfim, muito bom Obrigada A gente tem a visão inteira também da sala de jantar E logo ali na frente, a sala de estar Que é a sala do William Ficou muito tempo aqui Por incrível que pareça, aqui o projeto ficou lindo, maravilhoso Só que eu não sou uma pessoa que assiste muito televisão É mais no final de semana, mais no domingo Só que assim, aqui ficou tudo incrível Primeiro, começando por esse sofá Não gosto Esse sofá Eu tenho críticas a esse sofá Esse sofá não parece confortável de ficar ele Esse sofá é daquela sala de estar que ninguém usa É O encosto dele não é o tipo de sofá que tu fala Nossa, ia ficar aí Puta, ele abraça Tu te imagina o domingo todo Deitada nesse sofá vendo TV? Ninguém se imagina Só se for deitada Mas aí só tem um canto ali que tá pra deitar Exatamente Vai todo mundo se estapear pelo canto do sofá Porque ficar nesses outros aqui Essa sala de espera de médico, gata Não gosto É Não gostei Claro, a marca É uma das maiores marcas de sofás aqui de Santa Catarina E vocês escolheram esse, querido Ele é bem contemporâneo Ele não é aquele sofá padrão É um sofá bem moderno É, ele é bem moderno mesmo Ele é tão moderno, mas tão moderno Que ele obriga as pessoas a saírem de casa Porque quem vai querer ficar em casa deitado nesse sofá? Ninguém Nossa, tem câmera aí dentro Esse projeto magnífico A gente quis colocar uma lareira na sala Então a gente colocou esse mármore iluminado A gente tem negócio com mármore né E por trás tem uma fita de LED Por isso que a gente consegue iluminar Peraí, tem uma dúvida Agora é dúvida mesmo Ela não botou o mármore no fogão Porque podia queimar o mármore Ela me põe o mármore na lareira? Não, calma, vamos ver Todas as pedras da nossa casa, como ele falou, são da Tecela E aqui embaixo temos uma lareira Ai, gente, sério Deve ser... Deve ser elétrica Alguma coisa assim Da lareira EcoSul A nossa lareira aqui E vamos ter uma lá fora também Na área de festa Com champanheira Aquela lá Eu não sei nem o que é uma champanheira, Thaísa O que é uma champanheira? Eu não sei Toda sala tem todos os elementos que a gente gosta A pedra equipado Tem espelho também E o jardim vertical Então na hora de escolher a marcenaria Como tem muito detalhe nos nossos móveis Mas a parede verde ali tá muito bonita A parede verde tá muito bonita Deu um toque especial Muito bonita E vou falar uma coisa Essa TV não merece esse sofá Não, não merece, cara Não merece Eu tava assistindo Eu assisti Duna em casa E eu falei pra Tara Eu falei, bicho, esse filme Ele vai me custar caro Porque eu tô com vontade De trocar minha televisão Porque ele é um filme Muito grandioso Ele é muito magnífico Assim E olha que a minha televisão Tem um tamanho mó bom Mas eu fiquei, bicho Esse filme me merece mais E assim como Duna merece mais Da minha televisão Essa TV merece um sofá, Thaísa Melhor Que tu abre ele inteiro Que tu deita Tu joga abraço, cachorro É tipo um cinema assim Eu acho Nossa, assim Não acho que esse é o sofá pra essa sala Mas novamente Tal no meu cu, a casa não é minha Muita coisinha pequena Muito corte diferente A gente foi atrás Uma marcenaria Que executasse Exatamente Que o arquiteto Correto Correto A público, gente Eles cumpriram com o prazo Foram super atenciosos A gente amou de verdade Isso tem algo Que eu tava muito animada Aqui pra fazer Na nossa casa Era a parte de automação Principalmente automação Aí Me interessa Aí me interessa O pessoal da Ambiente G3 Que trabalha com toda a linha De cortinas Persianas Persianas de rolo Eu vou mostrar aqui pra vocês Como ficou a nossa Automatizada Pô, automatiza você, rapaz Olha, ele mandou Ele nem censurou Ó, pelo menos foi na hora Do comando Mas posso falar? Gente Vou falar Isso é uma coisa que impressiona Porque é impressionante realmente Mas todo mundo faz Mas é mais simples do que parece Existe inclusive Um Um dispositivo Um dispositivo Que tu coloca no negócio da cortina E ele Ele consegue ser automatizado Com a Alexa Google Home, etc E quando tu fala Fulana É abrir a cortina Aí ele gira E abre a cortina Então assim É bonito, é bonito É muito impressionante Mas dá pra fazer Numa coisa mais low budget Tá? Vou logo avisando Pesquisem aí Nas plataformas aí De compra e tal Porque com certeza tem Sei lá Um abridor de cortina inteligente Alguma coisa assim É, deve ter Porra, a área externa é maltrata, né? É, a área externa Que a gente tem a opção De controlar eles Por voz Pela Alexa Pelo aplicativo do celular Ou seja Eu não preciso estar em casa Pra abrir a cortina Sim, gato E a gente também tem a opção De um controle Esse controle aqui A gente também consegue abrir E fechar Controle é coisa dos anos 2000 Controle é quando dá merda É A área da casa A área que a gente mais gosta No primeiro projeto Que a Aliceta tinha feito pra gente Ai, o homem é a porta, tá isso? É bonita, é bonita É bonita Então a gente falou Quero todo mundo junto Porque enquanto ele tá assando carne As meninas vão me ajudar na cozinha Cara, e ficou muito bom assim É tudo muito unido A geladeira tá do lado da churrasqueira Então, cara Ficou perfeito assim O que? Deu-lhe aí a porta É muito legal E um negócio bacana Que eu quero mostrar pra vocês A cachorra Gente Mas enquanto ele tá falando aí do PVC Eles não falaram nada sobre tá faltando uma coifa Será que isso é porque eles acharam bonito? Eu acho um absurdo É uma cozinha toda integrada Não ter uma coifa numa casa que foi construída agora Tipo, que foi pensada Que foi projetada, entendeu? Não tô falando de uma casa antiga, sabe? É complicado Cara, é um absurdo isso Mas tudo bem Tu vai grelhar o frango, minha filha? Ah, tem um lavabo da área de festa Ah, tem um lavabo da área externa Que porra essa corda? Ah, é um lustre Verdinho, verdinho Menta assim Ele é verde? Cara, não dá pra ver Cara, não dá pra ver Cara, é festa É um ambiente super divertido Amei o lustre Gente, pausa Ela é totalmente... Pausa quando apareceu o lustre Ah, tá A gente tem uma perda escovada Ficou lindo esse espelho arredondado Enfim, meu lavabo Eu ainda não sei qual é o meu preferido Vamos ver, comenta aqui embaixo Aí, parou, parou, parou Gente, o lustre aqui, ó No cantinho Eu amei Eu amei esse lustre de corda Acorda Cara, eu amei, achei vibes praia, gostei É, eu achei esse lavabo bonito Mas tipo assim, eu ainda prefiro outro Achei outro mais diferentão É Gostaram do lavabo de dentro? Hashtag lavabo Acho que eu não teria nenhum dos dois na minha casa Mas eu achei legal De dentro O hashtag lavabo de fora da casa Vamos ver qual que é o lavabo Hashtag lavabo, galera O lavabo tanto de dentro e de fora A gente colocou as torneiras gold da Alexa Vocês vão ver depois o nosso quarto também É tudo gold Eu queria tudo dourado assim Coisa mais linda do mundo Olha como que é perfeito Toma Ela tem água quente aqui também Água fria Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa a torneira, né? Acho que dá super um tcham Coloquei ali, ó É Esses lavabos Eles me dão a sensação De que tu tá constantemente Tipo numa festa de 15 anos Tipo assim É bonito Mas não é aconchegante Mas é Aí Entra uma coisa muito sábia Hã Faça a visita se sentir à vontade Ah Mas não se sentir em casa É Entendeu? Tá, entendi Porque vai que a pessoa vai ficando É tipo Ai, tô aconchegando Ai, nossa Por que tu acha que o sofá daí Porra, aí não é confortável Aí o lavabo tem a sensação de festa Festa o quê? Uma hora tu vai embora É Porra, já tô achando eles dois geniais Exato Entendeu? Entendeu? Bem pensado Visita boa, gente É a visita que tem noção Visita boa é a visita que é visita, né? Que vai embora uma hora, né? É Essa Esse negócio aí de botar sabão Achei chique, irmão Lá em casa a gente compra o granado Ele fica no plástico mesmo É E é sobre É sobre, a gente paga pela embalagem Pô E aqui é a minha área favorita Que é a área da chuva Eu queria um É, né? Olha aí a pia Tu é laser Acho que eles iam deixar aquela pia lá Claro que não Entendeu? Assim mais áspera Eu acho que ela dá bem um toque assim Tipo Pera aí, rapidinho Pera aí, rapidinho Ó o cachorro Ai, meu Deus Verdade, aqui Ai Ai, que precioso Ai, gente Mostra o cachorro Eu quero ver pedra Um toque assim, tipo Pra uma área de festa Aqui a churrasqueira Eu quis fazer uma parrilha argentina Que é uma churrasqueira Que ela fica um fogo bem próximo da carne Achei que ficou bem legal Bem diferente Eles desinvestiram aí É, eles desinvestiram Achei legal essa área Realmente aí, bem integrada na cozinha, né? Menina, agora a churrasqueira do lado da geladeira Isso funciona? É que tem uma divisória, né? Porra, uma ideia divisória É a muralha da China pra dividir É uma churrasqueira, Thaísa Não, pô, mas aí ela deve ter isolante térmico aí entre um e outro, né? Não, é isso que eu tô perguntando Funciona? É, deve funcionar É meio estranho, mas tá bom E os móveis aqui, eles são o mesmo estilo da cozinha Que é um amadeirado Eu acho bonito, hein? Eu acho bem legal E um toque especial aqui foi o quê? Essa chapa de fogão a lenha Olha! Fogão a lenha do lado da churrasqueira E a nossa chapa, eu descobri que existe uma chapa de fogão a lenha Caraca, não sabia disso Diferente daquela tradicional, de ferro, que enferruja Essa chapa aqui é do pessoal da Antonal Eu descobri na internet essa empresa Eu achei muito legal a ideia deles Então eu tô bem ansioso pra inaugurar ela A gente instalou essa chapa hoje de manhã cedo Então eu quero fazer uma feijoada pra inaugurar Calma Chapa pra fazer feijoada? Eu já ia tacar um ovo Falou chapa Eu fiquei um pouco bugada Chapa, o negócio do forno Eu pensei numa pizza Mas pizza na chapa, Thaisa Pizza tem que ser feita no forno É uma chapa Eu achei que era uma chapa tipo de restaurant japonês Que tu taca o ovo, faz a cebola fazer piui Eu achei que era isso É verdade Feijoada, gente Feijoada na chapa? Eu não sabia disso, não Não faz sentido É, pra mim eu fiquei confuso também Mas tudo bem Pode ser só que eu e oito a gente não tenha vivido isso E a nossa chobelzinha aqui na casa É a nossa piscina A cachorra É o lugar que a gente mais passa tempo A gente tá aproveitando muito A gente sempre quis ter uma piscina feita de pastilha E uma pastilha verde Linda Pera lá Pausou Piscina nível lagoa azul isso aí Tá bonita essa piscina Tá muito bonita E vou falar aqui Vou dar uma pausa aqui Olha Elemento muito Menino, isso é um vão do lado? Essa é a garagem, será? Tá, daqui a pouco a gente fala do vão É porque eu ia falar que um elemento muito importante pra quem tem cachorro É a piscina ter escadinha Não escadinha, escadinha É ter degrau É Caso o cachorro caia na piscina conseguir sair sozinho Exato Exato Só que aí tem um vão ali do lado Dentro de casa a gente também Olha as caminhões As caminhões do cachorro aí fora gente Não, pera lá po Não, não se faz isso Não, é só durante um dia Vamos acreditar que é só durante um dia É Ou seja, a gente controla a piscina por voz Ah, manda ela fazer alguma coisa Alexa Ligar piscina Preciosa Tudo bem. Olha! Alexa, desligar piscina. Eles deveriam ter colocado um pi em cima do comando. Porque deve estar ativando o dispositivo de vocês. Ah, tá todo mundo de fone. Não conseguem ver porque tá de dia. Então a gente vai colocar luz rosa, luz azul, luz conforme a música. Enfim, deve fazer N coisas. E a nossa piscina, deixa eu contar um caso pra vocês. Vai! Temos uma mata atrás. Esse terreno foi comprado por causa da mata. Eu percorri a cidade inteira pra achar esse terreno. Eu tinha lição. Eu queria uma piscina de borda infinita. A gente tem uma borda nela. Ela tem essa vista aqui sem vizinho nenhum. Dá totalmente a privacidade. E eu queria também a piscina de pastilha. Borda infinita tu não tem, Anjo. Borda infinita é que tem um penhasco logo depois da tua piscina. Como é que funciona? Foi uma guerra. Mas a Morgana venceu. Então a gente fez a piscina de pastilha. E quando a gente decidiu fazer de pastilha, eu sempre quis fazer no tom verde. pra ficar diferente da maioria das piscinas das pessoas. E essa pastilha aqui é da Estrufaldi. É a linha Palau deles. Eles têm essa... Cara... Tô admirando que tipo, tudo foi... Tá dando... Public? Tipo, parceria? Ou parceria e tal. É que eu não sei. Às vezes eles podem só estar dando a dica mesmo também. Pagaram e estão dando a dica. Pode ser? Tipo, se eu tivesse... Pode ser, pode ser. Se eu tivesse muito feliz com a empresa que fez a minha piscina, talvez eu falasse, entendeu? É, pode ser. Então, cara, todas as linhas deles são muito diferentes. Não tá nem aparecendo a rouba, irmã. Se fosse parceria, eu acho que teria que aparecer. Pode estar na descrição. Ah, é verdade. Forou pra ficar pronta. Ainda não tem os móveis. A gente vai comprar os móveis ainda. Mas a cidade é tanta que a gente queria fazer outro vlog pra vocês. Aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Essa é a sauna. Todo mundo pergunta o que é esse buraco. Vamos descer. Aqui vai ter uma lareira. É, a lareira. Uma champanheira. Tá numa pedra. Que porra é uma champanheira? Deve ser uma lareira com gelo em volta pra tu colocar a champanhe, etc. Vou pesquisar agora o que é uma champanheira. Pera lá. Champanheira. Ah, é só o lugar que coloca champanhe. É, põe aí lareira com champanheira. Eu acho que eu já vi em tour dessa galera milionária aí, daquelas casas. Ah, 20 milhões de dólares, sabe? Não existe isso, mano. A mulher inventou um negócio. Não, eu já vi sim, mano. Tá, gente. Champanheira é um lugar pra botar champanhe como já era de se esperar pelo nome óbvio. É, Luísa. Tá, beleza. É isso. Tô sabendo exatamente como a gente vai fazer. Vai ser uma lareira numa pedra. Como tu não sabe como, mulher? E aqui vai ter totalmente uma estofaria, ó. Um estofado, um estofazinho que pode pegar sol, pode pegar chuva. Pra ficar confortável. Enfim, vai ser um ambiente mais inverno. Por isso que a gente não terminou ainda. Porque não vai ser usado agora, tá? Mas a gente vai fazer um tudo depois da qualidade pra você dar cada ponto móvel. Aqui está tudo prontinho. Detalhe, aqui era pra ser uma floreira. Vai ser uma floreira só aqui. Não decidimos ainda qual flor plantar aqui. Que dilema. Complicado. Que dilema escolher a flor. Pô, e flor artificial, minha irmã. Aí tem trabalho, porra. É. Quem entende de flor, comenta aqui embaixo. Que flor a gente deveria plantar e tal. Pra dar um verde. Aí, se eu tô encucada com o que é o penhasco. Ei, eu acho que é só uma areazinha pras dogs. Presta atenção. A pedra ali, ó. Tá vendo? Ah. E tem o portãozinho, ó. Eu não sei. Que flor a gente deveria plantar e tal. Pra dar um verde ainda, sabe? Bom, tem pouco verde aí no fundo. Sim, ela tá querendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, pega a bolinha dela. Quer dizer assim, ó. Ela e a bolinha dela. Preciosa. A lavação do lado de fora da casa. É nesse corredor aqui. Eu tenho um ranço de varal aparecendo, assim. Menina? Então, eu falei, eu quero encanto do varal. Diz e fez. Hater de varal. Vocês conseguem ver, porque vocês são íntimos. Então, vocês podem ver meus varais. Mas não queria que a gente visse a gaveta bagunçada. É. Que coisa fofa, né? Aqui a gente tem a parte da lavanderia. Essa aqui é a lavação. Lavação nunca tá 100% organizada, né? Tá tudo bem, mamãe. Tem a lavação organizada em casa aqui. Nunca tá. Agora que tá mais ajeitadinha, tá? Mas a lavação da gente... Pô, mas tá bonita a lavanderia. Tá ótima. A gente tem bastante seco. Se ela visse a minha. E tem até o pintador, ó. Bem bonito, bem diferente. E aqui fica a nossa central... Eu tô achando que esse vídeo é parte 1, né? Porra, não tem quarto, Thaisa. É, porque ainda tem um... Caralho, vai acabar. Porra, não é possível, mano. Cara, passaram metade do vídeo agradecendo a galera. A gente vai pular nos próximos. Não, vai ficar pra semana que vem. A gente usa o aparelho da Ren. Ele é feito no Japão. Tem controle de temperatura. Peraí, é o mesmo lado do prédio. Banho de hotel. Gente, sempre foi muito sonho nosso. Peraí, o lado de casa é essa mesma marca. A casa não é minha. É alugada. O apartamento. É, o apartamento. Deve ser padrão. Será? Tem aquele banho que gosta de tomar um banho. Tem muita diferença. Tem banho num chuveiro elétrico. Tem. E pra isso, precisa desse aparelho. É, o chuveiro desse meu banheiro, desse meu apartamento novo é brabo. Chubernei. Belíssimo. E aqui, a gente tem, ó, o filtro que eu não coloquei na cozinha. Coloquei na lavação. Por quê? Ai, queria uma água. Deixa eu ir lá do lado de fora, encontrar todos os espíritos que tem. Mas peraí. Teve uma hora que eu vi o reflexo de um filtro com garrafão. Lá dentro? Não. É isso. Do lado de fora. A mulher do mármore jamais ia meter um garrafão na cozinha dela. Depois, ela meteu um garrafão. Guarda o minuto. 17,54. Tu é lesa que ela meteu um garrafão na cozinha do lavabo dessa mulher. Tô vendo. Caralho, eu tô vendo um garrafão. E digo mais. Esse garrafão foi tirado daí, porque... Cadê o garrafão? Cadê o garrafão? Depois. Porque, tipo assim, ó... O que eu fiz? Caralho, bicho. O que eu fiz? Taísa só tinha um trabalho. Puta merda. Relaxa, relaxa. Eu sei. É só ir atrás do garrafão. Porra, a gente tem dois meses. Vem dar um mistério. Era da casa, era em outro ambiente. Até a gente falou que era todo mundo junto. Porque enquanto ele ia tá sendo caro... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Aí o garrafão. Tá. Ó, o garrafão... Porra, ele tá voando. Ele tá em cima da pedra. Tu tá vendo, né? Tô vendo. Pedra do lado de fora, da pedra externa. Tá aqui em cima da pedra. Vocês tão... Tão vendo. Tão vendo. Meu Deus, ela tirou o garrafão. Caralho, bicho. Eles têm vergonha do garrafão. Eles renegam o garrafão. Olha aqui. Caralho, cadê o garrafão? Cadê o garrafão? Completamente retirado. Eu acho que eu vou comentar no vídeo. Cadê o garrafão? Não faça isso. Cara, tiraram o garrafão. Não, mas isso aí, Thais, não é possível. Deve ser dos cachorros, sei lá. Não deve ser deles. Porra, tu viu a porta deles pra meter um garrafão na cozinha? Irmã, pode ser temporário. Deixa eu ser otário. Quem tem garrafão é a gente como a gente. Porra, tu acha que essa mulher com essa casa vai ter um garrafão na cozinha? Eu não tenho um garrafão na minha casa. Aquela, né? Mas é porque eu tenho um filtro de parede, porra. Não, gente. Mas esse garrafão deve ser dos cachorros. Tô te falando. Pode ser que seja, mas assim... Que tiraram o garrafão daí de cima. Tiraram. Tiraram a garrafão daí de cima. Tiraram. Isso é verdade. O filtro aqui é o filtro Europa. Tem água gelada. Água natural também. Filtro Europa eu já usava na minha casa. Já usei ele na minha casa. Na casa dos meus pais. Na casa do pai do Iria. Na casa da mãe. Só usa Europa. Então eu coloquei aqui pra encher. E essa aqui é a lavação. Morizete, nem pensar! Mano, jamais! Eu sei que você ficou até o final desse vídeo pra ver o quê? A parte que ninguém mostra lá nos stories. Porque eu sei que muita gente tava curiosa pra ver o nosso porão. Quando a gente desce por essas escadas aqui. A gente tem o terreno. Ah, é o porão! Onde a gente sabe que era um campinho de futebol. E todo mundo perguntando, não vai ter campinho, não vai ter grama. Gente, a gente trocou a grama por Brita. Por causa dessa pessoa aqui. Precioso. Deixa ele. Não tem condição de ter grama aqui atrás. Porque, gente, quando molha, ela fica na casa. Suja tudo. Então a gente, por enquanto, colocou a Brita. Quem sabe, depois de tu nascer, a gente coloca grama. Aqui, a piscina tá desligada, tá? Ah! Ah! Então é assim que ela tem uma borda infinita, porra. Ela tem respeita, mano. E aqui atrás, a gente tem um porão. É porão? Não. É porão, gata. Vamos mostrar pra vocês o porão. Porão, caralho. Ela tem um bunker. É embaixo? Como a nossa casa é mais alta que o terreno. Fizeram a porra de um bunker. Fizeram. Cara, esse porão, cara, esse porão, incrível. Pra ser uma sala de cinema tibirinei, assim. Porra, a sala de cinema que tá passando, tô pensando já no... No arquivo secreto, assim. Imagens exclusivas. A gente nunca mostrou nem pra ninguém. Quem vem aqui em casa. É, nem visita, viu isso. Mano, é que também, porra. Tá tudo bagunçado. Ainda tem barro. Tem que ir, por quê? Ninguém nessa casa tá sendo segurada por esse balde. Cara, não achei seguro. Não, mano. Ele só tá aí, doido. Ele não tá segurando. Tá aí, se ele tá segurando essa viga. Que segurando... Porra, esse balde já tá mais resistente que a porra do mármore. Que mancha com um negocinho de fogo. Não, isso é o térreo da casa dela. Assim, tá creepy, fudido. Assim, realmente, jamais. E te digo mais. Perto dessa mata atlântica aí, o que deve entrar de bicho, minha filha, nesse porão. Quando tu abrir, vai ter aquele... Sabe aquele dragão d'água? Vai ter daí uma pioma. É, perigoso mesmo. Ainda tem barro, essas coisinhas. Aí vai ter onça. A gente tem acesso à piscina. E se a gente precisar arrumar um encanamento, precisar arrumar até o encanamento da casa, tá tudo passando aqui debaixo. Inteligente, porra. É, é mais fácil de se arrumar. E a gente aqui no porão quer fazer também um outro espaço, só não sabemos do que. A gente tem a ideia de fazer uma super brinquedoteca. Temos ideia de fazer um escritório. Ideia a gente tem muito. O que falta é a verba pra fazer no momento. Ah, não seja modéstia. Dá licença. Ô, Champion. É, ô, Champion. Pera aí, porra. We are. Tu comprou na melhor linha de sofá, um sofá que não dá nem pra deitar e tá querendo pagar de modéstia. Agora falando, ah, não tem dinheiro pra fazer a brinquedoteca da criança. Podia fazer no porão, tem um lugar ali pra guardar a bagulhada do William, porque eu não tenho bagulhada. O espaço que a gente tem na casa, a gente tem mais um espaço desse debaixo do porão. Não, tem coisa ali embaixo, vocês não têm noção. Mas é isso. Deixa muito, muito like aí no vídeo. Eles têm dois cachorros, porra. Tem uma Shih Tzu e um Golden. É, eu sei. Tá isso, eles têm a vida dos nossos sonhos. Cara, ela tá chateada, olha aí. Ela tá puta que eu achei o garrafão. Olha aqui a moça do clonete, o banheiro, o nosso quarto, tudo. Testei simulador de parto no pai do bebê. Será que a gente quer ir adiantar? Não, não quero. Acho que deu, né, galera? Não, não quero. Deu, 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 né? É sempre importante saber a hora de parar. Mas vem cá, odiei, porque não tem o resto da casa. Cadê o resto da casa? Quando foi isso? Caralho, tá isso, era tudo parceria. Ei, março de 2022, foi agora, mana. É dia 25, foi esse mês. Porra, eles acabaram de se mudar, então? É, acho que sim. Menina, é tudo parceria. Eu tô te falando. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, ó. Eu tô te falando, porra. Os Pedra Tessela, os Miller, as pastilhas. Caralho, ela foi parceria com as pastilhas, porra. Deve ser caro isso, porra. E a gente com frescura pra tentar permutinha pra fazer a nossa festa de aniversário, porra. É. Um carro de pizza, que seja. É.